Chega pra cá, o Cidade Alerta segue nesta segunda-feira na tela da Record Goiás. E olha só essa aqui, hein, pessoal. Um homem foi preso após efetuar vários disparos em uma boate. Olha só o revólver lá. Sobre esse caso, a gente convida aqui o primeiro tenente Rafael Nunes, que vai trazer todas as informações. Boa noite, tenente Rafael. Boa noite. Boa noite a todos. Como que tudo se deu? É, esse indivíduo aí efetou vários disparos de armas de fogo aqui na região do Setor Marista. E após intensificar o serviço de inteligência, conseguiu lograr êxito em deter o autor no dia exterior ao fato. O cara estava lá na boate lá? O que foi? Foi briga? O que deu na cabeça dele pra ele sair soltando os pipocos pra lá? Ah, com certeza. Ele estava com várias situações lá de desavença entre outras pessoas e efetou esses disparos. E aí ele chegou aí em casa pra pegar essa arma ou estava no carro? Não, não. Ele já estava de poste dessa arma e depois de algum momento as equipes conseguiram detê-lo. E aí onde é que vocês encontraram esse homem? Ele foi detido na região do Jardim Guanabara. E qual que é a história dele? Não, ele apenas alegou que tinha ingerido bebida alcoólica e com alguns desavenças lá efetuou disparos ao sair da boate. E essa arma é legalizada? Não, não. Arma ilegal. E ele foi detido e levado à delegacia. E agora? Ele está à disposição do Poder Judiciário. É, e agora quando for sair, não sai armado. Ainda bem que não machucou ninguém, né, Tenente? Não, não. Não teve vítima às vezes, não. Só a incolubilidade pública das pessoas aí que sofreu risco. Muito bem. Um abraço, Tenente Rafael. Um abraço aí pra todos. Estamos à disposição. De Rotam. Nós também aqui estamos sempre com as portas abertas. Obrigado, meu irmão. Boa noite. Boa semana pra nós. Pra nós.